O Santos Depressivo Aqui Uma baixada agora de busão Que meou a nossa carona Obrigado Caio, agradeço ao Caio primeiramente E o que você está vendo aí Da previsão de tempo? Chuva, chuva de gols do Santos Esse jogo aqui Às 11 da manhã A gente aqui 9h30 indo para Santos Como seria a preparação do Felipe Anderson Para esse jogo, se tivesse que ser às 11 da manhã? Nossa, ia se preparar que nem a gente Com sono pra caralho Santos Depressivo Chegou aqui em Santos Mais com sono do que nunca Ah mano, nunca mais joguei esse horário Disse que prenderam o Marinho Aí aqui a gente está vindo com coisas especiais Aqui para o Durval Na volta de um mito De um deus na Vila Belmiro Ele que fez a Vila Belmiro Aqui ó, água benta para ele Deu um cartaz aqui especial para ele Que durante o jogo vocês vão descobrir o que está escrito aqui Essa prisão aí do José Maria Marinho Te lembrou algum jogador? Algum ex-jogador? É, José Maria Edinho, né mano? Tudo parecia dar errado Comprando ingresso de última hora Até que 5 minutos aí, ó Há 5 minutos atrás Veio o chamado do nosso amigo Falando que ele falava de 3 pessoas por camarote 30 conto por pessoa A gente na fila Passando uma perrengue No intervalo eu vou fazer uma massagem ainda Acho que nem o William José tem o camarote no Vila Mix aqui Não, o William José é o dono do Vila Mix O primeiro gol já saiu Não, a gente é pé quente pra caralho, mano Chegamos aos 30, chegou aos 35 Show do intervalo aqui Turval indo embora A gente tem que entregar de algum jeito a água benta pro Turval Ele que já benzeu o nosso estádio aqui, esse solo Mas com o Leite, vamos entregar a água benta Ele vai se molhar, ele vai se corregar e quebrar a perna Qual dessas aí você acha que o Turval já pegou? Qual não, né? Turval Será que o Marcelo Fernandes já catou uma dessas gelinas? Imagina aguentar ele Que é com o André e o Valença juntos O que você acha que dá pirueta melhor? Essas meninas ou o Borges? Borges A gente tem uma relíquia aqui, um super trofo do Santos Olha, 2009 Partido é 66 Dois contra 86 Metade dos gols contra foram Luiz Alberto Principais jogadores Neymar, Paulo Henrique, Gansi e Cléber Pereira Técnico O professor Eles fizessem uma de 2012 Os principais jogadores Felipe Anderson Everton Pasco De 2009 eles não botaram Molina como principal jogador Qual desses anos o Renato jogou? O Renato começou a jogar nesse ano Não tem 2008? Não Por que não? 2008, mano 2008 foi apagado da história do Santos Os principais jogadores Nenhum Quem que você tá vendo? Ele é o Baleão? Não, é o Valência Já pegou mais pipoca? Tá aqui sem nada E é o Durval, mano O que você espera do Durval no segundo tempo? Gol contra A gente trouxe um cartaz aqui em homenagem ao Durval Olha só Não vi Pelé, mas vi Durval Há um minuto aqui Aê, Vladimir Aê, Vlad Aê, Vlad É a do Joerrington Obrigado, Santos O Everton Pasco ali Everton Pasco aquecendo A gente nunca esteve tão perto do Everton Pasco O que é que o Herlinda acabou de fazer? Não, o Herlinda, às vezes, ele acha que ele é jogador de futebol Depois dessa atuação Qual você acha que vai ser o próximo clube que tu vai estar procurando, Joerrington? É, todo o jogador que faz gol no Santos Santos contrata Não precisa crescer, não O que você acha desses movimentos do Vladimir? Ah, eu não comento Vai que é doença O Herlinda acabou de meter o gol Gol de Calombo Gol de Calombo Subiu mais que Durval E Calombo pra dentro do gol O que você espera do centroavante Nilson Que o Santos contratou? Nada E o que você achou da notícia? Caneta, chapéu e voleio Neto Berola da show Entrei no Santos Ah, desapontou, né, mano? Foi um chiquinho O chiquinho é open de rolinho, né? O que você achou desse lançamento do Durval agora? Ah, mano, ainda bem que agora o Neymar, né, velho? Todo chutão do Durval é o lançamento certo Mas nem todo lançamento certo é um chutão do Durval Algo a declarar Não 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 Obrigado.